Que energia usaremos dentro de quatro décadas? Hoje o consumo mundial se divide principalmente entre o petróleo, o carbono, o gás natural e, minoritariamente, a energia nuclear. As fontes renováveis representam apenas cerca de 13%, mas a população e a produção crescem cada vez mais. Nesse ritmo, nosso déficit de energia será duas vezes maior até o ano 2050. A esta altura, as reservas de petróleo e de gás estarão praticamente esgotadas e o carbono só será suficiente para mais um ou dois séculos. Ou seja, cedo ou tarde, vamos depender das energias renováveis, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, todas limpas e a seu modo inesgotáveis. Mesmo assim, elas são dispendiosas, limitadas e inconstantes, como o sol e o vento. Se continuarmos crescendo dessa forma, é possível que elas também não bastem. E então, o que faremos? A única energia que pode nos salvar é a energia criativa, capaz de gerar as ideias e a vontade de mudar nossa forma de viver. Com menos desperdício e mais eficiência, com menos egoísmo e mais consciência planetária. Amém. Amém. Tchau, tchau.